O tempo é esse bandido clandestino Salteador de estradas e memórias Mistura numa névoa libertina O passado e o futuro das histórias O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera por diálogo que o leve O tempo tem mais olhos no barriga Ensino os dedos de rameira Renascendo em tudo, muito embora Seja sem prazer, que tudo queira O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera por diálogo que o leve O tempo tem mais olhos no barriga O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera por diálogo que o leve O tempo tem mais olhos no barriga O tempo que se esconde de emboscada O tempo que te foge a sete pés O tempo que no fim não vale nada O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera por diálogo que o leve O tempo tem mais olhos no barriga O tempo de dizer a vida é breve O tempo de viver há quem o diga Só espera por diálogo que o leve O tempo tem mais olhos no barriga O tempo que se esconde de emboscada 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 Só espero que o diabo que o leve O tempo tem mais olhos que o barriga